Vento No Canavial Vento No Canavial Vento No Canavial Vento No Canavial Sofro uma saudade assim Vento que vem me contar Que você não gosta mais de mim Vento que vem contar mentira História que ouviu além Vento que não guarda nunca O segredo que contou alguém E por isso vivo cantando A minha dor a embalar E se conto o meu segredo Vento leva a sobrar Quem acreditar no vento Vê que a vida vai passar Nuvens que no céu ao vento Vão passando sem nunca chegar Vão passando sem nunca chegar Vão passando sem nunca Vão passando sem nunca chegar 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 Ah, já mandei a encomendar nosso cantinho Um lugar só pra nós dois bem no jeitinho Tão bonito com janelas para o mar Já fiz meu rancho lá na beira do caminho Numa estrada que tem tanto passarinho Que eu nem sei se é bem tível ou sabia Lá, quando a noite for chegando de vencinho Vá, preparando nossa rede com carinho Ah, vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizendo que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá Vá, quando a noite for chegando de vencinho Vá, preparando nossa rede com carinho Ah, vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizendo que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta de repente, tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Quero tapar a luz do sol com a peneira Ser andorinha desgarrada no verão Vou construir um dos castelos de areia E caminhar sobre as águas da paixão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta de repente, tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apague a luz e ponha a lenha na fogueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração Desse me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Daqui pra frente vai ser tudo diferente 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 O tempo esquenta de repente, tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Quero tapar a luz do sol com uma peneira Ser andorinha descarrada no verão Vou construir um dos castelos de areia E caminhar sobre as águas da paixão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta de repente, tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apague a luz e põe a leia na fogueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração E se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Apague a luz e põe a leia na fogueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração E assim me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Meu Deus, seu alegria É meu coração A lua cheia de São Jorge, sou doceursal M Nunca mais Vou gostar de você Nunca mais Nunca mais Entre nós não dá mais Nada a mais Mas se alguém perguntasse Eu diria Que iria Que iria Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Do que um sonho Seria capaz Muito mais Muito mais Do que já nos sacia E atrás Mas depois de tamanho Alegria Eu sei Eu sofreria Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Nunca mais Vou pensar em você Nunca mais Tanto faz Uma mais Entre tantos Eu não vou semear Eu não vou semear Fantasia E melancolia Nunca mais 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 Vou deixar de ter tristeza Vou não ter você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Então, agora que o céu desabou Aonde você se escondeu O que era meu que fim levou Me diz Palavras de um cartão postal Que estive aqui e lembrei de ti Saudades e de sete tchau Talvez Quem sabe se eu telefonar Você Não vem correndo me encontrar Então Assim quando você chegar Um beijo doce pra dizer Então Que tal Tchau 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 Então, agora que o céu desabou Aonde você se escondeu O que era meu que fim levou Me diz Palavras de um cartão postal Estive aqui, lembrei de ti Saudades e de secreto e tchau Talvez, quem sabe seu telefolar Você não vem correndo me encontrar Então, assim quando você chegar Um beijo doce pra dizer Então, que tal? Tchum, tchum, tchum Então, que tal? Tchum, tchum, então Que tal? Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum 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 Até com um dia, até talvez, até quem sabe Até você, sem fantasia, sem mais saudades Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende Nem mais pretende, seguir fingindo, seguir seguindo Agora vou, pra onde for, sem mais você Sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender Vou me beber, vou me perder, pela cidade Até com um dia, até talvez, até quem sabe Até com um dia, até talvez, até quem sabe Música Música Quero voltar A ver meu céu A ver meu sol, minhas estrelas a brilhar Ver minha lua, brincar na areia Areia quente que está sempre a me queimar Música Quero sentir os seus braços me apertando Quero sentir os seus lábios me beijar Quero sentir na olhada dos teus olhos Música E não ter mais tempo para amar Música Quero voltar Música Quero voltar Música 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 Olha que milagre lindo Eu te encontrar. Os caminhos Vão até ao infinito Que acaso tão bonito Eu te encontrar. Vão Первas dificuldades. Vão ficar mobilizando para levar caramelles. Mas um dia acontece o amor E alguém só então vai deixar de chorar Os caminhos sempre vão se repartindo Olha que milagre lindo eu te encontrar Os caminhos vão até o infinito Que acaso tão bonito eu te encontrar Os caminhos vão se repartindo A boca da noite serenou O pingo de ovalho numa flor O dente de alho temperou O caminho me leva pra onde eu vou Sei que atrás daquela onda Tudo volta ao que é Lua nova faz crescente E minguante a maré Tempo voar não tem asa Rio corre não tem pé Vento sobra não tem boca Pra mentir o que não é A boca da noite serenou O pingo de ovalho numa flor O dente de alho temperou O caminho me leva pra onde eu vou A boca da noite serenou O pingo de ovalho numa flor O dente de alho temperou O dente de alho temperou O caminho me leva pra onde eu vou Vou atrás daquela estrela Sem saber onde chegar Tudo volta ao começo Começando sem parar Pois o fim não tem começo Pra poder recomeçar Viro tudo pelo abenço Coração não vai parar Vira 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 A boca da noite serenou O pingo de ovalho numa flor O dente de alho temperou O caminho me leva pra onde eu vou A boca da noite serenou O pingo de ovalho numa flor O dente de alho temperou O caminho me leva pra onde eu vou Vou atrás daquela estrela Sem saber onde chegar Tudo volta ao começo Começando sem parar Pois o fim não tem começo Pra poder recomeçar Vira 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 Diga essas coisas todas Diga essas coisas tolas Que eu gosto de ouvir Eu sei Que todas essas coisas tantas Que essas coisas todas tantas São só mentiras de vocês Diga que o amor foi tudo Mesmo assim, contudo Foi bem melhor partir Eu sei Por isso minta por favor Diga que sim, meu amor Você não pode mais viver Eu sei Diga que o amor foi tudo Mesmo assim, contudo Foi bem melhor partir Eu sei Por isso minta por favor Diga que sim, meu amor Você não pode mais viver Eu sei 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 Da maneira Eu sei Dançando, da raiz horizontal, cresce o caule vertical, planta, da madeira papel. Da borracha, pneu, bolem para o mel, paz do vento cantor, sombra para o calor, fruta para o sabor, do ovário vapor, do ovário vapor. Para a flor, beija-flor. A flor, beija-flor. O meu coração, de repente, me encheu de paz, como se o vento de um tufão, arrancasse os meus pés no chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadir meu destino a paz, como aquela grande explosão. De uma bomba sobre o Japão, fez renascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim, vim, vim para a naveira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é vilás. Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos aves Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz O nosso amor em paz Eu vim, vim fora na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é milagre Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos aves O lamento de tantos aves O lamento de tantos aves O lamento de tantos aves